Olha essa situação, essa notícia que veio lá do interior do estado do Piauí, na região norte do estado, no município de Barras. Uma adolescente de 14 anos, 14 anos ela tem, estaria saindo do banho dentro de casa e morreu eletrocutada. E uma hipótese de que ela tenha utilizado, manuseado o telefone celular ao sair desse banho dentro do banheiro e terminou levando choque nesse momento. Há também uma outra hipótese que a polícia deve apurar, ou pelo menos que está ainda levando dúvida de que ela poderia ter tocado no refrigerador da casa. Mas a hipótese mais comentada realmente é essa do aparelho celular. E você que tem criança em casa, parece que o celular virou uma parte do corpo, né? Para a criança, para o adolescente e até para o adulto também. Não vou me excluir disso, não. A pessoa anda para todo lugar com o telefone, inclusive quando ele está conectado ao carregador. E isso é um risco, você levar banheiro, levar celular para dentro do banheiro, por exemplo, onde existe uma água molhada. Você vai potencializar aí muito o risco de você tomar um choque e acontecer uma tragédia como a que aconteceu ontem lá em Barras. Deixa eu falar com a repórter Indira Gomes, que tem mais informações, inclusive tratando da prevenção, dos cuidados que devem ser adotados para você prevenir situações como essas. Indira. Isso, Tiago. A morte dessa menina foi registrada ontem no município de Barras. Ontem pela manhã, Gisele Feitosa, de 14 anos, morreu em consequência de um choque. A polícia investiga o caso como um acidente doméstico. E ainda apura se ela teria morrido ao usar o telefone celular enquanto estava conectado ao carregador na tomada. Ou, como você bem colocou, existe também a possibilidade desse choque ter sido através da geladeira, que, segundo o familiar, já teria apresentado problemas em outras circunstâncias. Eu conversei hoje pela manhã com o engenheiro eletricista, Joselito Félix, que é o coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica do CREA Piauí. E ele nos falou sobre a prevenção a esses choques e outros acidentes envolvendo energia elétrica dentro dos imóveis, principalmente dentro das residências. O que pode ser provocado pela falta de aterramento, o que não vem a dizer que isso aconteceu nesse caso, porque ainda estão apurando as possibilidades no caso da morte da menina Gisele em Barras. Mas que o aterramento é, sim, uma forma, feito corretamente, de evitar choques e outros problemas com instalações elétricas. Vamos ouvi-lo. A primeira questão, que é importante, é a questão do aterramento. Então, um aterramento tem que ser feito, pelo menos um aterramento, em cada residência, na entrada da medição. Aterramento é usar um haste de aterramento. Isso é uma coisa do proprietário que tem que fazer. Uma segunda coisa que a gente pode colocar é a questão da fiação dessas casas. Às vezes, a pessoa compra uma casa já usada ou uma fiação muito antiga e essa fiação fica desencapada com o tempo. Ela pode estar encostando em algum equipamento eletrodoméstico. Por exemplo, no caso dessa criança lá de Barras, carrega o celular durante a noite, deixa ele 100% carregado para poder assistir a aula. Quer jogar, carrega primeiro, depois vai jogar no seu celular. Revisar de vez em quando as instalações elétricas da sua residência. Verificar se não está havendo vazamento de corrente, que isso afeta tanto o consumidor na conta de energia, quanto pode acontecer um caso desse jeito. E, por fim, um outro item importante é a questão de, em construções novas, se chamar um profissional habilitado. Habilitado, um engenheiro, se é uma instalação elétrica, chamar um engenheiro, contratar um engenheiro, ou, no mínimo, um técnico em eletrotécnica que possa que seja habilitado, que não só tenha conhecimento, mas que tenha habilitação para tal. Bom, então ele colocou aí a importância também da manutenção preventiva, lembrando, inclusive, de vistoriar o próprio aterramento, que, embora seja feito, pode acontecer algum problema e ele via danificar essa estrutura. Então, é importante, o que o engenheiro eletrizista nos colocou, foi de verificar, periodicamente, se esse aterramento continua atendendo a função primordial dele. E, claro, vale o lembrete de evitar usar o telefone celular enquanto está carregando na tomada. Tiago.